O visitante de Sira continua a ralar a atividade espiritual e a Santuário Fátima Lisboa, Portugal, mas que reiniciou fulanzuí no nosso incidente fatal, onde resulta que morreu em ida lá com vida. Santuário Fátima, Portugal, do dar sítio religioso, na B conhecido e a Portugal. Na B, uma icônia história rássica, lhe russa revelação ilas Virgem Maria. No pê acontece balabaric na entorno, Hanessan, Lúcia, Jacinta, Nofrancisco e atinan rihungida a Tosia, Sanulu, Ressinghito. Húsi revelação nê, espaço nê, saifatin importante no sagrado. Há lo visitante húsi na saun barac, lorum balorum, visita, liu liu, iha fulang outubro. Sarani rihung barihun, makahalo peregrina a saun bar fatin nê, hodihalo devoção, tuir doutrina católica. Mas que fatin nê, considerado sagral, mai bê, iha início fulanzuí no moço a saun violento entre jovem sira, iha arreadores Fátima nian, hodih resulta que morreu em ida lá com vida, no balum kamek. Relaciona-ho o acontecimento nê, domingo foi nelaish nê, equipa jornalista, hala observação direta, iha Fátima, hatudukatak. Situação iha sítio religioso nê, continua lao normal, iha ambiente kmátek. Nê, lorum lorum, sarani, húsi na saun sira, iha continente europa rásik. África, América, inclui Ásia, continua visita, hodihalao, atividade espiritual. Enquanto, caso não bê acontece entre jovem timuruan sira, iha arreadores Fátima, da da unê, iha relaprocesso identificação, húsi polícia judiciária, Portugal. Húsiol, Portugal. Dulcia Dilmeng, RTT Ali.